Ae! Ui! Isso! Bate! Música 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 E fala galera do Youtube Aqui que tá falando Elois Galera hoje é o seguinte, estamos aqui Para jogar um jogo chamado Mario Bros Só que hoje é do Atari 2600 Mas antes de começar esse vídeo Primeiro se inscreve no meu canal Se você não for inscrito, não esqueça De apertar o sininho e também não esqueça De dar o like pra receberem mais Vídeos novos, então Um abração, vou dar um abraço Pra vocês que sempre me acompanharam Que seguiram meu canal Que falaram que todo mundo Gostou meu canal, então Um abração pra todo mundo Me acompanha esse vídeo, prepara um lanchinho E bora lá E bora lá, né gente Pro vídeo Ok gente Nosso objetivo aqui, cara É É A gente A gente tem que derrotar Essas tartarugas Porque Se a gente encostar nelas A gente morre Então, ó A gente tem que bater em cima E aí E aí ela E aí ela toma dano Aí Aqui, ó Ó, ó Ó, lá vem uma tartaruga E a gente não pode encostar nesse fogo E tem uma bomba aqui Mas ela tá muito Bizarra, cara Ela tá muito Estranha Aqui, ó Ó, ó Assim Aí ela fica de cabeça pra baixo E aí ela toma um dano E se ela toma um dano A gente pega uma moeda De aqui, ó Peraí Isso Isso Ih, fugiu Fugiu, gente Peraí, peraí, peraí Pega Isso Pula Isso Fácil Próximo level, gente Vamos lá Aqui, ó Gente A gente vai subir aqui Peraí Eu vou ter que subir aqui Aqui Peraí, 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 peraí Aqui Aí eu subo Matei Tomou um dano Moeda Moeda Corre, corre, corre Isso 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 Vai, vai, vai Isso Um Aí é uma moeda Isso Só falta mais um, gente Só falta mais um Uma moeda Agora Vamos matar isso aqui Agora Isso Mais uma moeda, gente Ok Mais uma moeda Tá Ok Vamos lá Pronto Gente Isso não vai acabar nunca, gente Já derrotei muitas Eu acho que quando que acaba É quando a tartaruga Ui Gente, eu morri sem querer Eu acho que eu morri por causa do fogo Então vamos esperar que a tartaruga Ui, ui, ui Pua Isso Sai, 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 sai Espera 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 Ah Quase, véi Quase, quase Do nada Do nada Só temos duas vidas aqui Ó Ó Ó Gente Já acabar Perder Corre, 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 corre Sobe Sobe Ai, gente Ai, ui Já sei Vou lá ativar a bomba Vou ter que Atacar a bomba Isso Ai Isso Isso, gente Próximo leve Completar moedas O tempo já vai acabar A gente tem que completar Tudo A gente vai ter que completar tudo Se a gente acabar não Completando tudo O tempo acaba Ok Vai, vai, vai Cinco Quatro Três Dois Um Ai, foi É Foi um pouco de boa Agora temos aqui Os novos personagens Que são caranguejos Esses caranguejos, cara São muitos Bizarros, cara Isso Agora temos que atirar neles Algumas Duas vezes Se acertar uma Ele começa a ficar bravo E fica Ai Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Ai E se a gente acertar uma vez Ele tomou um dano Ele tomou um dano Só deixa ele vir pra cá Só deixa ele vir pra cá Pula, pula Isso Aqui Isso Opa Uma moeda Pula Isso Quase, velho Quase Isso Aqui Isso Opa Aqui Lá vem um Lá vem mais um Espera Espera Aqui Aqui Opa Quase, gente Quase Peraí, 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 peraí Deixa ele vir Tá vindo pra cá Aqui Vai Meu Deus, gente Eu nem sabia que ele estava indo mais rápido Tá, ok Ele vai vir pra cá Pula, pula Isso Isso Pronto Próximo level Ok, gente Vamos ter que ativar a bomba Não Não Vamos tirar a bomba Então Aqui, ó Lá Isso Aqui 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 Isso Agora Aqui, ó Já peguei aqui mais uma moedinha Agora Eu vou matar o inimigo Peraí Ui Ah, gente Não deu tempo Vai, vai, vai Pula, pula Isso 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 Mais um Agora Vou ter que pular Isso Matar Ai Ui Pega Espera Pula Eu disse pula Aqui Isso Opa Aqui Ui Aí Ui Isso Bate Pula Ai Gente Se queremos Gente, a gente vai ter que tentar algumas horas Mas agora a gente vai tentar fazer umas coisinhas diferentes Vai Bora, 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 bora Isso Uma moedinha Moedinha Mais uma tartaruga Ui Sai Beleza, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Ui Isso 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 Ah, gente Quase 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 Isso Tartaruga Viu Aqui vai mudar Aqui Atira Atira Ativei Ativei Sobe 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 Isso Pronto Beleza, gente Mais moedas Vamos ter que pegar tudo Pegar tudo, gente A gente vai pegar até algumas Algumas Se a gente vai conseguir Gostei E fui